Bom dia, bom dia, pessoal! Pela manhã para o Prater Física! E uma matéria que eu adoro. Aliás, não vou te comentar, confesso que eu... Tem poucas matérias que eu gosto menos, de repente, em Física, né? E essa matéria é uma matéria muito bacana. Hidrostática, ou de solírio, e estática lá de corpo espesso. É, não, a gente viu as técnicas para fazer os cálculos bonitinhos, mas não pensem que eu acredito que agora que a gente acabou a parte de estática de compartilhar o corpo extenso, que vocês são os reis dessa matéria. Não, não, a gente tem que ter humildade. Eu mesmo já te confessei que algumas partes da Física, para entrar no meu coração, demorou uma década, dez anos, falando sobre o assunto, dando aula, tu vê, ó. Você aprende muito dando aula. Quando eu comecei a dar aula, você sabia a matéria, mas, pô, não tinha a segurança que eu tenho hoje, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, assim, tem que ver qual é o teu objetivo, né? Poxa, olha, professor, eu vou para o lado da engenharia. Por quê? Então, se eu fosse tu, eu arriscaria, eu não abandonaria a matéria passada, e volta e meia faria um ovo, só para relembrar, para manter isso ativo no teu cérebro, porque desde o início da faculdade de engenharia, até o final, tu vai usar esses conceitos, seja lá qual for a engenharia. Então, se o cara vai para o lado da área técnica, é importante não abandonar essas matérias. Se tu vai fazer um vestibular muito competitivo também, e eu gosto de usar os dois mais difíceis da nossa região, que é Medicina e Direito na UFSC, né? Se tu vai fazer um desses vestibulares mais competitivos, também seria legal tu não abandonar essa parte da matéria passada. Deixa lá um dia, passou duas semanas, faz mais um de corpo extenso. Não conseguiu? Traz com assistência para a gente fazer junto. Certo? Isso seria, né, pô, seria fantástico. Porque como eu te contei, e nós sabemos, os seres humanos, eles esquecem muito rapidamente o que eles aprenderam. E para manter aquilo ativo na cabeça, só se tu volta e meia voltar naquela matéria. Mas, o novo é gostoso. O novo. Olha o nome, olha o nome. Continua estática, tá vendo? Antes já era estática, né? Estática sugeria que o corpo estava em equilíbrio. O que significa equilíbrio na física? Força resultante igual a zero, se for ponto material apenas, né? Mas se o cara é grande, não basta só a força resultante igual a zero. É, garoto. Momento resultante igual a zero. São as duas condições de equilíbrio. E não se esqueçam, hein? M, R, U é equilíbrio, não é? O cara está com velocidade constante em linha reta, o resultante é zero. É estar em equilíbrio também, né? Bom, mas esse hidros aqui, te lembra o que hidro? Água, né? Só que aqui não é só água, tá? Claro que a água vai ser a mais usada, porque é a substância mais abundante que nós temos, mas pode ser óleo, pode ser qualquer coisa líquida. Então, hidrostática estuda os líquidos parados. Tranquilo? E aí começa com uma grande ideia. Essa ideia aqui de densidade é uma ideia muito legal, cara. E aí eu já te contei, provavelmente, mas não custa rapidamente contar de novo, um fato histórico muito bizarro que coroa a criação desta ideia. Tu vê, né? Quando eu comecei a estudar física, a maioria das minhas pessoas não contavam como é que a coisa surgiu. Ele falava, ó, densidade é assim, calcula, vamos fazer conta. Então, eu já saía fazendo conta. Então, depois de anos fazendo conta, era como se densidade sempre existisse. Mas não, teve um ser humano que teve uma sacada e revolucionou o mundo inventando essa ideia. Isso é que é o mais bonito. Então, olha só. Rei de Siracusa queria presentear a sua rainha com uma bela coroa de ouro. Pega ouro puro. Hoje em dia, basicamente, ouro puro só existe quando está minerando, né? Depois, na hora que tu compra lá um anel dezoito quilates, não é só ouro, pelo amor de Deus. É ouro misturado com prata e outros metais, eventualmente. Certo? O dezoito quilates está dizendo quantas gramas de ouro tem no anel todo. Beleza? Então, quilates, na verdade, é uma medida de massa. É só para dizer quanta massa tem o diamante ou quanta massa tem o ouro ou o metal precioso que compõe o anel. Então, ah, o anel de ouro da minha mãe. Não. É o anel que contém ouro da minha mãe. Beleza? É importante que você saiba isso. Até porque o ouro puro é mole. Ia arrebentar o anel. Na primeira saída, o anel ia entortar e alasquear e tu ia perder ouro. Por isso que a gente não faz com ouro puro. Então, o rei de Siracusa queria que o Ourives real, o cara que fabrica as joias do rei, o melhor da região, obviamente, fizesse uma bela coroa com muito ouro para a sua rainha. Ele pega uma certa quantidade de ouro puro e bota na mão do Ourives. Pesa, provavelmente, na frente dele, né? Chama lá os subalternos, eles pesam. Ó, tá vendo? Quantas gramas de ouro estão virando? Beleza. Então, faça a melhor das coroas. O Ourives ficou meses trabalhando na obra e obra finalizada vem entregar para o rei. Querido rei, aqui está a magnífica coroa para a sua rainha. O rei pega a coroa, acha a coroa muito bonita, tudo legal, porém, o rei fica com uma pulga atrás da orelha. O rei tinha a sensação de o Ourives não ter usado todo o ouro que ele forneceu. O rei pensou, esse filho da mãe pegou uma parte do ouro para ele, diluiu com mais prata no lugar desse ouro, fez uma liga dourada, como toda liga que contém ouro, e está me enrolando. Me roubou ouro esse filho da mãe. Mas o rei achava que isso tinha acontecido, né? Teve essa sensação, certo? Talvez por conhecer o ouro, bem perceber que aquele ouro não estava tão amarelinho quanto ele imaginava, mostrando que poderia ter mais prata. E estava louco para enforcar esse cara. Esse cara me roubou, vou matar esse cara. É assim que o rei funciona, vocês sabem, né? Não obedeceu a lei do rei, perdeu o pescocinho. Era assim, né? Vocês devem conhecer as várias histórias. decapitação, enforcamento, etc e tal. Bom, não vou matar o cara injustamente, né? Preciso ter certeza absoluta de que ele me roubou. Aí eu vou enforcar ele e mostrar para os próximos ourives que o rei de Siracusa, ninguém rouba. Só que, como é que ele vai provar isso, meu Deus? Ele está em 300 anos antes de Cristo. Não dava mandar para o laboratório analisar a liga metálica e dizer quantos por cento de ouro tem. Aliás, nunca, ninguém jamais fez esse tipo de investigação até então. E quem é o cara que resolve tudo naquela época, naquela região? Archimedes. Chama o Archimedes, ele vai me resolver essa engrenca. E era assim, dava merda em Siracusa em 300 anos antes de Cristo? Archimedes. Archimedes é um cara, assim, que tem muita coisa para descobrir dele mesmo. Até hoje tem um estudo ainda sendo feito sobre o mecanismo de anticítera. Dizem os estudos aí que o Archimedes criou lá em 300 antes de Cristo um mecanismo, uma caixinha pequenininha onde de um lado tinha a representação do sistema solar com terra, lua, certo? E planetas. E do outro lado, um hastezinha para girar. Um calendário, inclusive. Então, tu poderia ir lá no... girar o botãozinho até o calendário mostrar a data que tu queria e tu virava para o outro lado e tu via a posição do sistema solar naquela data. mecanismo de anticítera. Mesmo hoje, isso é algo bizarro. Engenheiros modernos passaram meses estudando como é que seria um mecanismo que poderia fazer essa máquina de prever o futuro funcionar. Tu imagina, tu, em 300 anos antes de Cristo, com uma máquina que pode prever a posição, as fases da Lua, a posição dos planetas no céu, só girando uma maldita manivelinha. Só para tu sentir o que é o Arquimedes. É quase um alienígena, certo? Muito além do tempo dele. Muito, muito além do tempo dele. Claro que tudo se aprende, né? Tudo se aprende. É óbvio que ele aprendeu com outros gênios, mas ele é uma pessoa ímpar na história em capacidade intelectual. Lembra do navio? 300 cabeças de bagra e não consegue desencalhar o navio, vai lá o Arquimedes sozinho e desencalha. É humilhante. 300 cabeças de bagra ele bota no bolso, velhinho, Arquimedes. É o poder do cérebro humano, cara. É isso que eu quero te mostrar. Se tu exercitar o teu cérebro pra caramba, tu vai ser um sujeito pleno na vida, a tua vida vai ser mole. Tu vai até pensar assim, ó. Não sei como é que tem gente que tem dificuldade para ganhar dinheiro. Porra, a vida é tão tranquila, é tão fácil. Quem usa o cérebro é assim, cara. É rico pra caramba e, meu Deus, a vida é tão fácil, tão tranquila. Tem gente passando fome e não entendo. É isso que eu quero te mostrar. Se tu botar o teu cérebro para funcionar de verdade, tu fica muito acima da média chamado de gênio. E se tu vai na onda e tal, aí vira um brasileiro normal. Bom, então olha só. Sacada do Arquimedes. O Arquimedes chega lá pro rei de Siracusa, o rei conta toda a história pra ele, e o Arquimedes não sai pra pensar. Ele tem tempo pra pensar. E ele vai tendo ideias. Pô, como é que eu vou provar pro meu querido rei que o filho da mãe do Orídeus roubou ele, se de fato roubou, ou salvar a vida do Orídeus, mostrando que ele é honesto. Depois de muito pensar, ele começou a perceber que cada material à sua volta tinha uma certa característica diferente. Ele pegava madeira e sentia que a madeira era diferente do ouro puro e da prata pura usada para fazer a liga da coroa. Ele pegava areia e sentia que era diferente. Ele pegava rocha e sentia que era diferente. E ele começou a perceber que diferentes tamanhos de materiais, desculpa, tamanhos iguais de materiais diferentes, quando colocados na balança, tinham massas diferentes. O que nós sabemos no nosso dia a dia. O que é óbvio, certo? Porém, isso fez ele ter uma sacada. Mas a sacada final que ele teve foi ao tomar banho, lembra? Então, pô, primeiro Arquimedes observando o mundo, raciocinando, sacou que o mesmo volume aparente de materiais diferentes, ao serem investigados pela balança, mostravam massas diferentes. Só que aí ele queria medir a massa e ele já sabia. Tinha balança lá, balanças boas já na época. O problema dele era medir o volume do objeto. Ele sabia medir o volume de objetos, quadro um cubo, por exemplo, né? Como é que mede mesmo o volume de um cubo? Alguém lembra? Como é que se mede o volume de ar nessa sala, por exemplo? Alguém sabe? Parabéns, garoto. Aresta vezes aresta vezes aresta. E sendo que nós vamos trabalhar com isso com mais calma. Outra maneira de enxergar isso é área da base vezes altura. Para calcular a área da base, eu faria lado vezes lado, não é isso? Aí calcularia a área do chão. E depois eu multiplico pela altura. Então é isso que o amigo falou, multiplicar os três comprimentos, profundidade, largura e altura. Então tem o volume do cubo. Beleza? A coroa era um cubo? Não. Dava para usar aresta vezes aresta vezes aresta para calcular o volume de uma coroa? Então Arquimedes já estava com o raciocínio bem delineado, já sabia que os materiais tinham diferentes relações massa-volume, só que faltava aprender a calcular o volume de objetos estranhos, por exemplo, a coroa. Só que aí Arquimedes foi tomar banho, naquele dia ele deixou a banheira um pouco mais cheia do que o normal. Por que, professor, 300 a.C. as pessoas tinham banheira na casa delas? É, só tinha banheira. Chuveiro é uma invenção moderna, certo? Não existia chuveiro antes, né? Banheira que existia. Então Arquimedes, ao se mergulhar nu, obviamente, na banheira, escuta a água caindo da banheira ao transbordar com a presença do corpo dele, tudo bem? E aquilo, dizem os historiadores, que aquele fenômeno saiu excitado, nu, da banheira, gritando, descobri pelas ruas de Saracusa e Siracusa, em direção ao castelo do rei. Nu! E gritava Eureka, que na língua dele era descobrir. Lembra dessa história? Eureka, Eureka! Chegou nu ainda na porta do castelo, batendo lá. Tu vê, né, o fato nu, hoje pra gente é uma coisa muito mais importante do que um dia foi. Não se esqueçam que na Grécia Antiga era relativamente comum. Aliás, nas Olimpíadas era obrigatório estar nu durante as provas. Lembrem-se disso. Outra, a opção sexual é uma coisa que hoje ainda gera muito tumulto e na Grécia Antiga era comum os homens terem relações sexuais com homens e com mulheres. Era comum. Tá beleza? É importante a gente lembrar o contexto histórico todo pra não achar, meu Deus, Arquimedes é doidão, anda pelado pelas ruas. Isso tinha muito menos importância do que hoje tem. Beleza? Então, ele chegando lá e batendo na porta do castelo, os guardas, obviamente, atendem ele, sabendo que ele era o grande gênio que tinha moral com o rei, levam ele de encontro ao rei. Obviamente, devem ter coberto Arquimedes antes de chegar ao rei. E aí ele fala, querido rei, descobri, descobri como é que nós vamos pegar o orifes. O negócio é o seguinte, vamos pegar uma pepita de prata pura e uma pepita de ouro puro, beleza? Vamos mergulhar a pepita de ouro num recipiente que contém a água e que seja graduado. Recipiente desse que hoje nós temos na cozinha, né? Certo? Recipientezinho graduadinho com os volumes de água que cabem ali nele. Arquimedes mostrou para o rei, então, que ao mergulhar um objeto dentro da água, a água aumenta de volume. E o aumento de volume que a água sofreu é o próprio volume do objeto que foi mergulhado. Concorda comigo? Se eu tenho uma garrafinha de água que está lá 200 ml, 300 ml, 400 ml, estava em 200 a água. Eu boto um objeto totalmente mergulhado nessa água e a água vai de 200 para 300 ml na marcação do recipiente. O que eu concluo? Que o volume do objeto mergulhado é... Então, tu vê, a sacada final do Arquimedes foi perceber que ao mergulhar um objeto na água e medir o volume que a água sobe, eu estou medindo o volume do objeto. Pegou a pepita de... Era de prata ainda, né? A gente colocou primeiro para medir o volume no recipiente com água. Depois colocou na balança e descobriu qual era a massa de determinado volume. E repetiu a experiência com a pepita de ouro puro. E descobriu, então, que a relação massa-volume do ouro era diferente da relação massa-volume da prata. Só faltava fazer o que agora? A mesma experiência com a coroa. Pega a coroa, mergulha no recipiente com água, então não importa o formado da coroa, vou conseguir medir o volume dela. Bota a coroa na balança, mede a massa, e o que o Arquimedes percebeu? Que a relação massa-volume para a coroa era justamente a intermediária entre ouro e prata. Isso já era esperado, porque, como eu te falei, não se faz materiais de ouro puro, porque o ouro puro é mole. Tudo bem? Só que a proporção de ouro e prata não era aquela que o rei tinha pedido. Era muito inferior. Então o rei estava correto. O Oribes tinha retirado uma certa massa de ouro e acrescentado uma massa igual a de prata, certo? Para poder lucrar com aquele ouro puro extra, fazendo outras joias. E por isso, Arquimedes, depois de fazer a experiência, algumas vezes mostrar para o rei, matematicamente, que o Oribes estava roubando ele, foi morto. Foi enforcado. Certo? Então tu vê que bizarro, hein? Claro que hoje a ideia de densidade já está toda organizadinha para a gente. descobrir a densidade de um objeto é só pegar a sua e dividir pelo seu. Só isso. É uma ideia relativamente simples. E olha a matemática daquela fórmula, cara. Está dividindo, passa. Está multiplicando, passa. Meu Deus! É a glória. Antes tinha sistema de equação bizarro, etc. Agora, por enquanto, está bem tranquilo. Só que a ciência evolui. Não podemos continuar com a ideia simclória de Arquimedes até hoje. Nós temos que melhorar essa ideia. E por isso, os cientistas resolveram criar uma certa diferença entre densidade e massa específica. Porém, olha o perigo. E aí? Olha que viagem. É a mesma coisa, parece, né? Olha que estranho, professor. Densidade e massa específica são a mesma coisa? A fórmula matemática é a mesma coisa, mas o conceito é levemente diferente. Massa específica só se aplica para uma substância específica. Ou seja, ouro. Ouro puro. Ouro puro tem uma certa massa específica. Alumínio tem uma certa massa específica. Beleza? Concreto, até tudo bem, não tem problema. Concreto. Eu posso dizer que o concreto, dependendo do tipo de concreto, tem uma certa massa específica. Agora, uma cadeira como essa, jamais. Esta cadeira jamais poderá ter uma massa específica. Por quê? Porque parte dela é feita de madeira. A madeira, sim, tem uma massa específica. Beleza? Tem a espuma. A espuma, que tem uma outra massa específica. Tem o metal. Certo? Outra massa específica. Beleza? Agora, se eu quiser falar da relação massa-volume da cadeira como um todo, eu não falo em massa específica, eu falo em quê? Resumindo, densidade vale para tudo. Corpo humano tem densidade ou massa específica? Densidade. A massa específica seria do osso do corpo humano. Certo? Que pode mudar dependendo da atividade que o cara faz, né? Certo? Um halterofilista tem a densidade óssea muito maior do que um cara que não costuma botar carga nos ossos, né? A calcificação dos ossos é proporcional à força que tu faz. Certo? Então, se o cara que malha muitos anos, no final das contas, tem os ossos muito mais fortes. E por isso que aí aparece na televisão o cara esmurrando o concreto, esmigalhando o concreto. É porque há anos ele faz isso, e as minifraturas que vão ocorrendo no osso, após se calcificar, fica mais forte. Então, né? É natural que dê a sensação de que existam super-humanos, né? Mas ao meu ver, na verdade, qualquer um que faça aquele tipo de treinamento e tenha a genética favorável, né? Pode atingir aquilo. Aliás, uma coisa que eu susto, eu pensaria também. Se o ser humano fez, eu posso fazer também. Se o ser humano fez, eu posso fazer também. Se o ser humano, porra! Entendeu? Tu nunca pode... Ah, não, o cara é foda. Ele faz, eu não faço. Não, não, não. Se ele fez, eu posso fazer também. Isso é fundamental, tu começar a perceber que tu é humano e tens uma capacidade muito além daquilo que tu usa. Não tem nada a ver com os 10%, pelo amor de Deus, tá? Aquela babaquice que a gente usa 10% do cérebro é a maior viagem que existe. Certo? Ao meu ver, a gente usa 0,5% do cérebro. 10%. Porra, o cara usa 10% do cérebro, o cara é um gênio. Imagina se cada coisa do teu dia a dia tu fosse fazer pensando em evoluir o teu cérebro. Cada segundo da tua vida tu fosse usar pra exercitar o teu cérebro. Se tu fizesse só o longo da tua vida, imagina? A gente vai na manha, vai tranquilo e às vezes ainda dá certo, né? Então, eu acho que a gente usa muito menos do que 10%. Já te expliquei até que vem aquela história do 10%, né? Resonância magnética, regra de 3, no volume do cérebro, porque a gente achava que o cérebro funcionava todo ao mesmo tempo, né? Vou pensar e o cérebro todo... Não, não é assim. Vou me lembrar de alguma coisa do passado, uma partezinha ficativa. Vou fazer um cálculo matemático, outra partezinha ficativa. Vou namorar, outra partezinha ficativa. Beleza? Cada par do cérebro tem uma função específica. Então, não é... Ué, vou pensar o cérebro todo pensando. Não existe isso. Tá beleza? Então, por isso que dá a sensação de que a gente só usa 10% do cérebro. Eu acredito que na hora que nós estamos resolvendo um problema de matemática, a gente usa tudo o que a gente tem. Mas ao longo da vida, é que a gente usa muito pouco do cérebro, né? Certo? Galerinha! Resumindo, qual é a diferença entre densidade mais específica? Densidade vale para tudo. E uma específica é para um material específico, né? Então, densidade específica, porque ela especifica de que material está falando. Matematicamente, alguma diferença? Não. Outra coisa importante. Se o corpo é oco, só pode calcular a densidade dele. Então, imagina uma esfera, uma casquinha de aço e dentro é ar. Na hora que eu for calcular o volume dessa esfera, né? Eu vou estar calculando o volume de ar dentro dela também, né? Concorda comigo? Então, uma esfera de aço oca, eu posso calcular o que dela? Densidade. Agora, se for maciça, eu posso chamar já de massa específica. Tu vê que é a mesma conta, né, cara? Certo? Se é maciça, densidade e massa específica vai dar o mesmo valor. Beleza? É a mesma unidade dos dois. Ótimo, garota. Ótima colocação. Se for sistema internacional, meus amigos, massa, quilograma, né? E volume? Por incrível que pareça, no sistema internacional o volume é metro cúbico, porque a unidade de comprimento é metro, né? E o volume é metro vezes metro vezes metro, como nós discutimos. Então, metro cúbico. Só que eu vou confessar a vocês que é raro a gente usar em quilograma por metro cúbico. Em alguns... Aliás, perdão. Não é raro a gente usar outra unidade que não seja quilograma por metro cúbico. Essa também acontece bastante. Mas uma unidade muito famosa é grama por centímetro cúbico. É uma unidade talvez até mais comum de aparecer. E como a gente vai ter que mexer numa em outra, a pergunta da colocação da colega foi perfeita. Já vamos aproveitar agora e ver qual é a relação entre quilograma e metro cúbico e grama por centímetro cúbico. É uma relação importante a gente saber. Se toda hora eu tiver que fazer essa transformação que eu vou fazer agora, o cara perde um tempo importante. Então, vamos lá. Uma grama por um centímetro cúbico. Tudo bem? Uma grama por um centímetro cúbico é uma grama por centímetro. Não precisa ter um aqui, né? Está no mesmo? Rorte meio? Certo? Eu quero comparar isso com um quilograma por um metro cúbico. A parte aqui de cima é tranquila, né? Quantas gramas tem aqui dentro? Mil, né? Um quilo são mil gramas. Então, a primeira transformação foi fácil. Essa aqui é mais perigosa, mas a gente revisou esses dias, né? O volume não revisou? Tem o sistema metro decimal, que é metro, decímetro, centímetro. Se fosse de metro para centímetro, era só fazer vezes 10, vezes 10. Não é isso? Porém, é ao cubo. E aí, galerinha? Vezes 10 ao cubo e vezes 10 ao cubo. Se eu vou multiplicar duas vezes por 10 ao cubo, ao todo dá quanto? 10 na sexta. Então, um metro cúbico é 10 na sexta centímetro cúbico. Obrigado. Posso colocar no lugar do mil 10 na 3 para ficar mais elegante? Show de bola. Eu posso simplificar aqui, aqui não posso? Aqui tem três números 10 e aqui tem seis. Se eu cortar três deles, sobra? Está dividindo, passa. 10 na 3 quilogramas por metro cúbico é igual a 1 grama por centímetro cúbico. É mil a relação. Se eu quiser passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, é só multiplicar por mil. E se eu quiser passar de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, divide por mil. Certo? Tu viu? Não foi uma transformação bizarra, não. Então, o quilograma são mil gramas e um metro cúbico, 10 na 3, 10 na 3 é 10 na 6 centímetro cúbico. Simplifiquei e achei a relação. Essa relação aí, o cara acaba usando tanto que o cara decora. É mil vezes mil. É muito comum o problema fornecer a densidade ou a massa específica em grama por centímetro cúbico e na hora de te pedir para calcular tem-se que usar a unidade internacional. Só multiplicar por mil. E que esse é uma aula de vida? Show de bola. Muito obrigado. E é a mesma unidade, tá? O estudo que eu fiz aqui vale para cá também, né? Até porque se são as mesmas grandezas físicas, né? Não tem um porquê a unidade resultante ser diferente. Pode falar. Faça uma colocação. Manda o gredo. É verdade. Eu não posso te mentir. O cara pode colocar em quilogramas por litro. Certo? E aí que tá, ó. E ele pode colocar em várias outras, né? A gente não podemos aqui na aula fazer um estudo completo já do que pode aparecer. Mas uma dica importante então para ti, João. Ótima tua colocação. Um litro significa um decímetro cúbico. Essa é a charada para tu conseguir mexer com um litro para sistema métrico. Certo? Então lembrar que um litro é o mesmo que um decímetro cúbico. Aí tu consegue colocar aquela tabelinha lá, transformar de litro para outra unidade de volume. Parabéns, João. Gostei de ver a colocação também. Agora é o seguinte, ó. Já que a gente bateu um papinho rápido sobre densidade mais específica, eu vou até fazer um exemplo antes de avançar. Vou fazer um exemplozinho para vocês. Antes de te contar a história da pressão. Certo? Então vamos esperar um pouquinho ali. Sem muita pressão. Só depois a pressão vai aparecer. Vou fazer um exemplo e vou te pedir para fazer um. É óbvio, né? Que eu sei que tu está louco para fazer uma questão de física. Eu vejo nos olhinhos de vocês.